A nova unidade é voltada para serviços de assistência ao parto e realização de cirurgias eletivas gerais É importantíssimo para a sociedade ter mais uma opção tanto para os convênios como até para os pacientes tem uma nova opção e para o Hospital Santos Abel ter uma nova receita então é uma parceria realmente o hospital precisa realmente se reinventar trazer novos serviços hoje em dia para os filantrópicos é uma questão realmente de sobrevivência O Santa Isabel, convênios e particulares também oferece uma estrutura moderna e profissionais capacitados Sem dúvida, essa fase de resiliência de um hospital onde estava desacreditado não só por parte dos funcionários mas também por parte da população a gente consegue mostrar que com um trabalho sério que uma gestão digna pode oferecer um serviço de qualidade para o sergipano e é com essa intenção é que nessa missão de cuidar de forma especial e com muito carinho de cada um que entrar aqui dentro é que essa gestão vem mostrar e vem apresentar a qualidade dos serviços prestados pelo Hospital Santos Abel São dois leitos voltados para o atendimento aos pacientes Primeiramente é uma satisfação imensa estar realizando mais um novo serviço abrindo mais um novo serviço aqui no Santos Abel que vai ajudar e muito a associação foi um trabalho muito difícil a gente montar porque montamos com recursos próprios A estrutura já está pronta para receber a população A parte de cirurgias deve estar automaticamente aberta com a entrega dos leitos agora a gente tem que verificar com nossos médicos que são conveniados os agendamentos que eles farão aqui porque o agendamento quem faz na unidade são os médicos e não a direção do IPES então a gente fica tenho certeza que com a abertura os leitos estão disponíveis então isso vai acontecer gradativamente e até a próxima